Olá mais aqui uma vídeo aula na vida de aula de hoje a vídeo aula é falando sobre esse motor nesse vídeo aqui eu só quero mostrar a ligação com o tape entendendo e não questão de dados essas coisas não mas questão de tape porque essa questão do tape ela serve qualquer tipo de ventilador é a ligação que eu vou fazer certo então o que acontece nós vamos ver aqui como é que nós faz mas antes de mais nada dê aquele joinha compartilha o vídeo estou chegando aí os 4 mil inscritos creio que logo logo estarei chegando os meus 4 mil inscritos quero agradecer a cada seguidor que tem me seguido aí no meu canal é que tem deixado aí o seu joinha que tem compartilhado os vídeos que tem ajudado né porque é dessa forma que o canal cresce né dizendo também que nós temos o curso de abominamento motores né se você tiver interessado de abominamento de ventiladores né e essa promoção que nós estamos tendo aí do curso depois vou estar colocando o valor bem na descrição do vídeo o valor da promoção essa promoção ela vai valer só por um mês daqui um mês né vai aumentar o valor do curso aí vai ter aumento aí mais ou menos aí de 30 por cento aqui nós temos aqui é nessa posição aqui nós temos aqui o começo da bobina de trabalho certo ela vai nesse sentido aqui ó ok no sentido anti-horário ok mas a questão como você rebobina aí não vai interferir tanto aqui tá o começo certo aqui tá o começo da auxiliar que é onde tem a velocidade que é onde tá o tape é essa bobina aqui ó certo essa bobina aqui ó o começo dela tá aqui ó certo aqui tá o começo bem aqui ao lado do começo vamos dizer assim né deixa eu ver se eu consigo aproximar mais um pouquinho ao lado do começo da bobina de trabalho nessa bobina aqui de tape aqui que é essa bobina aqui que eu tô falando ó aonde tá aqui a faca aqui meu dedo essa aqui é a bobina com tape é importante lembrar que nessa bobina com tape certo é da onde sai todas as velocidades dessa bobina com tape é da onde vai sair todas as velocidades observa aqui nós temos dois tapes já tirados nela que são duas velocidades certo e aqui tem o começo dela aqui ó aqui tá o começo dessa bobina aqui ó aonde tá o tape então vou fazer o que ó fechar começo com começo começo da bobina de tape com o começo da de trabalho de acordo com o que você rebobina aí às vezes dá uma diferença vamos dizer que o dessa forma aqui o motor rodou ao contrário então o que que você faz em vez de você fechar o começo com o começo da de trabalho certo você vai fechar esse o mesmo começo da bobina de tape com o fim da bobina de trabalho vai formar a terceira velocidade certo sempre lembrando as velocidades vão sair todas dessas bobinas com tape a terceira velocidade é que vai pegar um esse começo da bobina de tape com o começo da de trabalho ou com o fim da de trabalho se você colocar para cá ela vai rodar para um lado se você fechar ela para cá vai rodar para o outro mas sempre é regra mas sempre é regra a bobina com tape vai sair as velocidades todas ok nesse nesse caso aqui eu vou fechar o começo da bobina de tape certo com o fim da de trabalho aí muito vai rodar para que lado aí vai de acordo com a forma que você rebobina eu vou raspar aqui o fio esse fio aqui é fio de alumínio questão dos dados gente isso aqui não é só para questão dos teios viu questão dos teios já tem um vídeo já falando já sobre essa questão de bobina com tape ok como aqui é a bobina de alumínio o que é que eu vou fazer eu vou abrir essa alma aqui ó dividir esse fio aqui no meio ok ó dividir vou enrolar aqui agora ó certo enrolar porque esse aqui é fio de alumínio fio de alumínio é um de solda aí aqui agora ó sobrou esse pedaço aqui que você está vendo ó o que é que eu vou fazer ó enrolar agora aqui em cima aqui ó aí aqui você pode depois jogar e cobrir com solda solda normal solda eletrônica standzinho certo aí bota aqui esses fiozinhos por cima aqui ó pronto aqui está a terceira velocidade que é o começo da bobina de tape com o fim da de trabalho agora eu vou pegar aqui outro tape aqui ó que já tinha já vou formar aqui a velocidade vou formar aqui a velocidade fazer aqui o mesmo processo dividir aqui esses fios no meio aqui ó agora aqui ó aqui ó mhm 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 agora agora vamos para outra velocidade gente bobina com tape lembrando que bobina com tape as velocidades vai ficar duas velocidades parecidas certo mas essa é uma das melhores formas que tem para quem está começando e eu sempre faço assim a maioria das minhas bobinas são feitas com tape a maioria primeiro que o cliente realmente o cliente gosta sempre de usar na maior velocidade certo se você fizer um ventilador com velocidade baixo o cliente vai reclamar ou seja que não tiver nenhuma velocidade alta então a velocidade mais usada é a alta então nessa forma aqui vai ficar uma velocidade alta aí bem alta mesmo bem diferenciada então tá aqui agora as três velocidades né o começo da bobina de trabalho o começo dela vou colocar o capacetolinha vou colocar o capacetolinha vou colocar o capacetolinha é importante lembrar aqui uma coisa certo lembrando que o capacetolinha sempre tem que ficar sempre o capacetolinha tem que ficar na bobina de trabalho certo bem de trabalho já vi já pessoas já consertando o ventilador e até mesmo a vez eu vendi a bobina já e a bobina voltou ao contrário o que o cliente fez o técnico só pegou e mudou o capacetolinha colocou lá no lugar do onde ela só capacetou que é aqui ó certo essa aqui é o fim da bobina auxiliar aqui tá o começo que ela vai nesse sentido aqui que tá o fim dela ela vai pegar ó ela vai pegar ó ela vai pegar ó um, dois, três grupos de bobina certo então tem da bobina auxiliar aqui o fim dela aqui vai ter o maior número de espira mas mesmo assim você não pode colocar aqui o capacetolinha certo se você colocar o capacetolinha aqui ó nessa perna de fio aqui ele queima o ventilador então tá aí então o que acontece se colocar linha nesse essa bobina aqui que é auxiliar certo o motor vai rodar só que ele vai rodar com bem potente numa velocidade as outras vão quase mais funcionar certo em poucos minutos você vai ver que ele vai começar a aquecer super aquecer demais outro detalhe importante não confie em cores sempre quando você for montar a sua bobina que você for montar no ventilador faça o teste de continuidade para saber quem é o linha quem é o comum certo em alguns ventiladores é o vermelho em outros ventiladores é branco cinza preto tudo já encontrei hoje hoje mesmo eu peguei um aqui que que o linha era o preto certo o vermelho que tinha nele lá era a velocidade então se eu ligasse no vermelho confiando que o vermelho fosse linha é colocar e queimar o ventilador então tá aí mais uma dica fechamento de bobina com tape tá aí vai viz por